Oi pessoal, alguém de vocês já teve a sensação de ouvir o coração batendo dentro do ouvido? É uma sensação como se o ouvido estivesse pulsando, é como se a batida do coração fosse dentro do ouvido. Isso pode ocorrer por conta de uma perda auditiva que a gente chama condutiva. Quando a perda auditiva é condutiva, o ar não passa do meio ambiente para dentro do tímpano e dessa forma estimulando a orelha interna e produzindo som. Porém, os sons produzidos dentro do nosso corpo, como por exemplo a batida do coração, é ouvido ou ouvida com mais intensidade. Então, os sons internos são mais altos do que os sons externos. Esse tipo de perda, a perda condutiva, pode ter várias causas. E uma causa muito frequente é uma rolha de cera no ouvido. Então, se você tiver com uma rolha de cera no ouvido, você pode ter uma perda de audição súbita e ter a sensação de que o coração está batendo dentro do ouvido. Mas existem outras causas para essa sensação também. Se você tem isso, procure um médico otorrino-laringologista. Você gosta desse tipo de dica? Então, eu te convido para se inscrever e me acompanhar no YouTube. O meu canal se chama Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono.